É uma brincadeira. Olha, essa é a cachaça do bolo. Vamos ver, porque já andaram tomando as cachaças. Não é possível, gente? É cachaça. Isso aqui é um bolo, gente. Nós estamos marchando com um barril de madeira. Ela chegou aqui no camarim agora e ainda tem escrito aqui, ó, ex-alcoolizado. Tá, mas isso aqui é bolo? Tudo é bolo. Pode meter a faca aí. Pega uma faca aí. Vamos meter a faca no bolo? Bora pegar uma faca aí. E essa fã, gente, do Israel e Rodolfo surpreendeu a todos, gente, com esse bolo em formato de barril de pinga, gente. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva também no canal, deixa o seu like e ative as notificações. E veja também os outros vídeos, que tem vários aqui, tá? Dupla sertaneja, Israel e Rodolfo, gente. E não esquece de comentar aí, gente, sobre esse barril aí em forma de bolo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.